Estou novamente aqui nesta casa para glorificar o Senhor. Agradeço também que nós já fizemos parte dela. Então é uma honra, uma satisfação estar aqui novamente para glorificar o Senhor e para rever alguns amigos que aqui o Senhor nos preparou. Então, estamos felizes, nosso coração está alegre de saber que Deus é cumprido das suas promessas. Deus é maravilhoso, porque a cada dia o Senhor tem nos surpreendido e mostrado que aquilo que Deus, Ele tem de maior, foi preparado para mim e para você. E o Senhor veio concretizar as suas promessas, não só na minha vida, mas também na vida dos irmãos que estão aqui. Então, seja louvado o Senhor. Bem, irmãos, vamos nos olhar por esse convite. Estava trabalhando ali com a minha irmã, que me ligou, amanhã, depois do irmão, né? Realmente, nós estamos se preparando para o convite também, né? Mas, com a minha conversão com o irmão Cláudio, aí ele disse, é preparado que Deus mesmo, né, irmão? Porque, né? A irmã ligou, mas eu estava esperando o irmão ligar também, né? Para ajudar a cooperar com os irmãos, né? Noutra congregação também. Mas, a questão é o que o Senhor me admitiu, né, irmãos? E eu que estava pela manhã, né, conversando com o Senhor, ele me diz assim, Eu vou estar lá, hoje, no culto da Igreja Leão da Vida de Judá. Quando o Senhor falou isso, meu coração se abrigou e disse, então, pai, estarei bem à vontade lá, junto com os meus irmãos, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, irmão? Deixa eu ver, quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Diga para o irmão que está do meu lado. Você não esqueceu a Bíblia, não, né, irmão? Nós esquecemos tanta coisa na Bíblia, né, irmão? Tem momento que nós... Tem hora que eu esqueço até onde eu ponho de gelo, né? Tem hora que eu esqueço até onde eu ponho de gelo, né? Mas a Bíblia não pode esquecer, não é, irmão? É que a Bíblia, ela é o caminho da verdade e a vida. Ela nos faz conhecer a Deus de verdade. Ela nos faz ter um particular com Deus de verdade. Você quer conhecer a Deus, irmão? De verdade? Então, lê a Bíblia, né? Lê a Bíblia e você vai passar a conhecer esse Deus que é tão maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Amém, o pastor Tiago. Bem, as perguntas também, né, por essa confiança, amém, irmão? Louvado seja Deus. Vamos ler aqui. Confesso para os irmãos que eu tive muito tempo para meditar neste tema, nesta campanha. Mas nós vamos seguir aqui para concorrer o próprio igreja. A igreja está com a campanha. Quem sabe onde está. Tempo da campanha. Segundo a reis, Senhor. Segundo a reis. Segundo a reis. Então, vamos ler, irmãos? Escolar de pé. Escolar de pé comigo. Louvado seja Deus. Amém. O que é solado? Solado. O que é solado? O que é solado? Amém. O que é solado? O que é solado? O que é solado? O que é solado? É solado. esta noite. Aleluia. Estou louvado, Senhor Deus. Engrandecido é o nome e sangue do Senhor. Eu não sei como está o teu coração, mas o meu está dentro, irmão. O meu está salto e oito de alegria quando o Senhor hoje se faz presente neste lugar. Eu ouvi dizer aqui que não precisa de estatura, de destaque para usar o púlpito da igreja para se apresentar porque quem tem que aparecer é o Senhor. Deus, Ele conhece o meu e o teu coração, irmão. E tem pessoas aqui que Deus vai ter um particular especial como Ele nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Que diz assim, louvado seja o nome santo do Senhor. O verso 3 diz assim, disse o dos céus. Aleluia. que disse um servo, um servo de ires com o teu servo e disse, eu irei. E foi com eles e chegando eles ao Jordão cortando uma madeira e sucedeu que tinha que rimar um deles uma vida e o ferro caiu na aba e clamou dizendo a meu Senhor porque era emprestado. E disse o homem de Deus onde caiu e mostrando-lhe ele o lugar cortou o pau e o lançou ali e fez o ferro ali afrontar. E disse levanta-lhe então e ele estendeu sua mão e o tomou. Amém? Põe a pílula do lado, põe a pílula na cadeira, 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 louvado seja o nome santo do Senhor. Pede na mão do irmão que está do teu lado, segura a foto e ele não dá a pílula na cadeira no rosto. Não dá pra ele, não. Olha bem nos olhos dele. Olha bem nos olhos dele. Fica olhando nos olhos dele. Bate a olhar. Quem tem vergonha aqui? Quem tem vergonha aqui? Mas lembrou, olha bem nos olhos dele e diga assim pra ele que vai ser o cabrão sobre isso aqui, irmão. Isso aqui é forte. Isso aqui você quem sabe não tenha ouvidos ainda, né, isso aqui você vai ouvir pela primeira vez ou é ouvido. Eu não sei. mas diga pra ele agora. Olha bem nos olhos dele. E diga pra ele assim. Deus usa pessoas comuns. Diga pra ele você é comum, irmão. Você é comum, irmão. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vamos olhar. Deus é a terra do mar e do céu. Senhor deste momento para te ter confiante da tua palavra. Palavra é essa, o Senhor que nos faz. Senhor, é entender, Pai amado, Pai querido, que o Senhor é Deus de proibência. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus o sobrenatural. O Senhor nesta noite, Senhor, há de fazer para mim possível.